Esse homem tem vários nomes. Gema Please, Jung Lixo, Yan Li, Vitor Skiavonsky. Mas nesse projeto totalmente novo, ele se apresenta também de uma forma nova. MCVV. Esse é o MCVV. Se desassociando de qualquer pretensão que seus nomes passados carregam. O MCVV deixa claro desde o primeiro momento que isso não é uma merda comum. É algo diferente. O mundo não é um grande arco-íris. É bonda. Quando eu tive a ideia de fazer um vídeo sobre bonda, era puramente porque eu tava ouvindo pra caralho. Ao ponto de fazer um vídeo no meu canal secundário explicando como escutar essa desgraça no Spotify pra contar Scruble. Só que logo de cara eu me deparei com uma dúvida que quebrou toda a estrutura que eu tava baseando no meu argumento que eu iria apresentar no meu vídeo. Bonda é shit trap? Não. A estética que shit trap invoca é de um trabalho muito mais sujo e imerso nessa cultura de internet. Normalmente tendo um humor bem ácido que constantemente referencia memes já existentes ou creon memes. Mas tem sempre essa mesma base. A necessidade de ser compartilhável no contexto memético de outras redes sociais. Não que os bonda não tenham traços disso nas suas letras. Mas a execução disso tudo aqui é muito mais crua. É propositalmente desleixada. Mas ainda assim é extremamente hypada no beat. A graça vem não só do choque das histórias da letra, mas também o quão tosco tudo é. Em shit trap a forma dessas músicas de serem consumíveis se encontram na relacionabilidade que elas carregam. Não pelo que elas falam sobre, mas como nós reagimos a elas e seus absurdos propositais. E bonda utiliza desse mesmo espaço conquistado pela internet, mas difere de projetos de shit trap ou até álbuns anteriores do Vitor. Aqui é simplesmente um playground onde o MCBV projeta na tela um divertimento privado existente nos momentos de criação de música. Não tem preocupação em se encaixar em qualquer tipo de classificação de música, por focar principalmente no espaço e tempo que está saindo. Resumindo, bonda é um evento. E pra se distanciar de todas as formas possíveis de tudo que poderia ser conhecido por tanto o shit trap como o álbum do Vitor, ele usa do espaço dele, dessa forma totalmente aberta e quase que improvisada, na estética de um DJ fazendo show. Com um destaque que não é realmente ao vivo. E ele também usa de sample de uma forma muito mais esticada e com liberdade do que um projeto que tenta ser algo sério. E caso vocês não saibam, sample é basicamente roubar um som de outra pessoa. E usar essa música de fundo enquanto que você canta por cima. Ou algo assim. Né? Ahn... Arthur? Sample é basicamente roubo, né? Moleque, deixa de ser burro! Puta que me pariu! Bom, sample é qualquer amostra de som que eu uso numa música. Ou seja, eu pego uma gravação de som, sei lá, de água caindo... Um tambor... Alguém tocando piano... E boto na minha música. Simples, não tem nem como reclamar de sample, até porque 99% das músicas hoje em dia usam. Já que a maioria das produções são feitas no PC, é só entrar no meu sample pack que eu peguei aqui de forma 100% lícita. E taca na minha música. Então, se você não gosta de sample, já para de escutar aí todas as músicas dos últimos 20 anos. Só que quando as pessoas pensam em sample, geralmente é se referindo a sampliar outra música que já existe e botar na sua própria obra. E é aí onde já começa a maioria das dúvidas por que. Isso não seria literalmente roubo? A pergunta certa é... Por que seria roubo? A gente usa isso desde sempre. Esse negócio de sample igual a roubo só surgiu agora, quando as empresas multimilionárias descobriam que dava pra ganhar muito dinheiro sem nenhum esforço, só dando copyright e processos injustos em artistas. Antes disso, todo mundo usava sample, um dos outros gravava música, um dos outros... Todo mundo era unido e ninguém se importava com isso. Reclamar de sample é o equivalente de você escutar uma gravação de sozinho do Caetano Veloso e falar... Como assim o Caetano Veloso literalmente roubou a música inteira do Peninha e só colocou a voz dele e ele tá plagiando a música inteira do cara? Tá vendo? Não faz nenhum sentido. Mas pra que que eu vou usar sample? Acabou as ideias de melodia? Tipo, nem é tão difícil fazer uma melodia assim. Eu te juro que eu já recebi um comentário falando exatamente isso. E eu contraí uns 20 tipos de câncer diferentes. Já começou errado que o cara acha que sample é só melodia e pronto, vou só ignorar isso. O que as pessoas não entendem sobre sample e a outra música é que ninguém usa sample porque acabou a ideia de melodia. Quem faz isso quer referências, mostrar seu repertório, mostrar o seu amor pelas suas inspirações. Ou até criar uma estética que só seria possível trazendo exatamente o som do passado. E mesmo se acabou a ideia de melodia, foda-se porque música é muito mais que isso. E ainda esse negócio de sample ainda ajuda as novas gerações a conhecer o trabalho de artistas antigos que muitas vezes ficaram perdidos no tempo e não receberam o devido reconhecimento. E agora com alguém sampleando, as pessoas puderam conhecer esse trabalho. Nos anos 80 e 90, usar sample deu a possibilidade pra quem mora na periferia a também poder se expressar, mesmo não tendo nenhum dinheiro. Literalmente hip hop antigo. 90% das gravações eram músicas antigas com a bateria por cima. Se você odeia sample e gosta de trap, você já tá errado porque trap nem existia se não fosse sample e outras músicas. Ah, mas Arthur, você não precisa pagar pra ter os direitos das músicas e autorização de usar sample e tals? E aí que mora o problema. Como que eu, pobre fudido, vou ter que agora, do nada, pagar pra fazer o que eu sempre fiz e o que todo mundo sempre fez e todo mundo sempre concordou que é normal? Só porque um cara de terno, que nem ao menos faz música, decidiu com os amigos milionários dele que eu vou ter que dar dinheiro pra ele. O mais engraçado é que o dinheiro nem vai pro artista original, que eu roubei, entre aspas, vai pro milionário da gravadora dele. O que as pessoas não entendem é que copyright tem que servir pra impedir que um artista grande roube o trabalho de um artista pequeno, até porque o artista grande tem total condição de fazer marketing, um público bem estabelecido e, obviamente, vai fazer muito mais sucesso. Se um artista pequeno roubar um artista grande, o que vai acontecer? Nada, porque não é como se essa música vai fazer mais sucesso que o original. Se você concorda que sample é roubo, meus parabéns, você acabou de apoiar em matar uma cultura inteira e a arte em geral por absolutamente nenhum motivo e entupiu o cu de dinheiro de milionário que não contribui em porra nenhuma no cenário musical, a não ser roubar dinheiro dos outros. Reclamar de sample só serve pra tu mostrar o quanto tu é pseudo-intelectual e insuportável. Muito como grande rapper de 2010, tipo Kanye West, o Vito usa dessas samples pra construir algo em beats já existentes, se preocupando ridiculamente pouco com a forma que utiliza eles. Desde sempre tem esse debate insuportável sobre se o uso de sample é roubo ou não. E não só não é, como o nerd falou, mas também se fosse, que honestamente apoiaria totalmente roubar. Porque a sua arte, nem a arte de ninguém, é intocável. No sentido que existe a intenção de tocá-la. O contexto que intocável exerce aqui contorna a brecha de pessoas que só querem andar contra o C e contra o V em uma arte que já existe e reivindicá-la. Você não fez nada com ela, ela permanece intocada por outro ser humano. Quando modificada, deixa de ser a mesma coisa. Precisamos nos desapropriar do conceito que artistas criam coisas a partir de sua imaginação. E que obras somente surgem na existência. Sem nenhuma inspiração ao contexto político histórico por trás. E graças ao hip-hop, isso aconteceu um pouco com o conceito de uso de samples. Mas é curioso ainda a busca por manter direitos a músicas que artistas criam com base de coisas de outras pessoas. O que eu não tô aqui pra discutir se é certo ou errado. Só é o que é. E uma vez que essas músicas estão no ar, não podem ser usadas de forma comercial por outras pessoas que o artista não permite. Teoricamente, o impedindo de ser roubado. Só que na questão de ser roubado, sendo artista, eu me preocuparia mais com agenciadores e a indústria. Mas enfim, com samples podendo ser uma música inteira a esse ponto, outros criadores continuaram explorando a potência da recontextualização que se pode dar a uma música inteira. E além de alguns álbuns experimentais ou batalhas de rap que fazem muito isso, Buddle foi a primeira vez que eu vi isso acontecer, de pegar uma música inteira e basicamente criar uma letra em cima daquilo na hora. Sem a menor preocupação de ter algum retorno monetário daquilo. Ou contornar restrições de licenciamento. O que importa nisso é a diversão de ver esses palhaços ao vivo. É curioso como se esticou a capacidade de reformulação de uma música e beats com fatores tão simples quanto adicionar batidas vudidas em uma letra ridícula. Mas ainda é engraçado. E por que é engraçado? O valor nas letras de banda se encontra na exploração de elementos que os compõem. Porque permitem a experimentar no espaço que elas conquistam, junto com sua produção sonora. Se complementam na sua busca pela normalização do que é absurdo justamente pra instrumentalizar o próprio absurdo em relação ao público. É a porra de um álbum sobre chupar pau e fuder o Shadow. Por que eu tô fazendo um vídeo ensaio disso? Sabe, um dos fatores de tentar distanciar a trilogia de banda com chit-trap é tanto na sua abordagem quanto também no formato do humor presente em cada um. O bagulho vem de chit-post. É óbvio que a maioria das piadas vem de coisas preconceituosas e não muito legais se falar. O que as pessoas usam como desculpa ser satírico. Sendo que... Não, não muito. Satira é uma extrapolação que pode sim usar dessas pautas sensíveis, mas que fala algo por usar disso. Já a comunidade chit-post não fala nada fazendo uma música sobre... Como racismo engraçado, eu acho. Banda acaba sendo meio metalinguístico por depender da reação do público em um cenário já familiarizado com músicas de humor ácido. Usando da naturalidade que acaba aplicando em todo o beat que sempre bate muito forte e é super animado. Quase como se quisesse disfarçar o que ele tá falando. Não. Na verdade, é como se estivesse incentivando as próprias letras. Como não apoiar esse cara a espancar a sogra dele com esta bomba? O MCVV é um personagem criado pela pura certeza que nasce do Vitor em todo momento nessas histórias. Absoluta certeza de cada coisa que ele faz. E disso sai o humor. É tudo muito absurdo, mas não existe uma pessoa pra reagir a todo esse absurdo. Acaba sobrando pro público. E por si só, esses dois fatores contribuem pra um álbum extremamente divertido e chiclete. Mas nem se compara a alegria de participar de um evento disso. Momento dedicado a toda aquela bobeira que só tem importância porque nós damos importância a ela. Bond é bom porque consegue não fazer não ligar pra ser bom, não. O Vitor quis zoar fazendo o álbum bobo e acabou criando uma coisa... Zoada. E isso basta. Por mais que eu acredite que seja, eu defendo fielmente que Bond não precisa ser bom. Só precisa ser diferente. Antes de eu realmente sentar pra escrever esse vídeo, eu tinha em mente defender o fato de que o Gema, por não levar esses álbuns tão a sério e usar de elementos totalmente estourados e idiotas, na verdade conseguia comunicar algo muito mais profundo e verdadeiro do que nos seus outros projetos. Mas isso seria mentir. Ele tem vários outros projetos mais maduros que eu amo do fundo do meu coração e que realmente se comunicam comigo de uma forma emocional profunda. E Bond não é isso. E não precisa ser. Eu argumentaria até que não quer ser, se não fosse a última música, que acaba em uma nota alta tão gratificante e linda que acaba cortando essa ilusão de puro divertimento. Traindo a jornada que tivemos pelos álbuns e nos enganando que tem uma história no fundo daquilo tudo. Se você olhar fundo o suficiente, da forma certa tem uma história linda por trás. Não, não tem. Pelo menos eu não acho. Mas eu entendo que esse final existe somente como uma despedida bonita, que o Gemma quis dar pra um projeto que acabou crescendo e tendo mais importância pra ele do que ele esperava. E eu respeito isso. Mas ainda prefiro Bonda 2. Esses álbuns me mostraram algo que eu sempre senti que era verdade, mas não tinha entendido como ela podia se manifestar. A arte é muito mais ampla do que só algo que vai mudar sua vida, ou tão emocionalmente poderoso que vai te fazer chorar. Ela precisa de liberdade o suficiente pra ser o que quiser. Porque no final, ela já existe. Então vai ser? Eri já foi todo o espectro emocional e até além disso. Tem que ser linda, tem que ser feia, tem que ser bom, tem que ser ruim, tem que ser medíocre. Existem tantas obrigações e listas de possibilidades que acaba se tornando algo fixo somente à sua existência, na intromissão que existe entre o público e a obra. E Bonda é simplesmente muito divertido. O seu valor é atribuído unicamente pelo senso de comunidade e divertimento que aqueles álbuns representam. A falta de necessidade de se provar como algo a mais, deixa esse prêmio se viver, fazer o que quiser com qualquer música que seja. É só por experimentar, e esses lugares não explorados, que ele aprende e consegue aplicar técnicas no mesmo calibre em trabalhos tardios. Exemplo disso é o próprio Validation, que usa dessa mesma vez a batida fugida estourada pra raipar o público, mas com um cuidado maior nas suas letras e uma temática diferente. E ele definitivamente vai levar isso tudo que aprendeu nos projetos futuros, mas eu ainda amo Bonda. Porque é exatamente o que quer ser. Nem mais, nem menos. E eu sabia que sempre não era o Robo, tá? Era só uma piada. Eu não sou burro.